Forró Feitiço Forró Feitiço Alô moçada bonita do VIP Show Prazer enorme, Forró Feitiço de volta com vocês Desde já quero mandar um abraço ao meu patrão Soares da Odonto Pratice Valeu meu irmão, obrigado por tudo Galera que faz slap Alô Carlinho da Sorak Alô Marlene Santos, cadê você menina? Oi Paulinho Macedo, tô chegando Oi gente, oi moçada do VIP Show Vamos dançar? Vamos se apaixonar? Alô Rose, cadê você filha? Oi Paulinho, alô galera Prepara seu coração que a viagem continua É Feitiço ao vivo Essa é pra tocar no seu coração É magia Feitiço Aumenta o som Baby Diz porquê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais Você foi tudo pra mim Toda a paz Já não sei quem sou Já não sei quem sou Sem esse amor O que eu tenho Aumenta o amor Preceder Sei que eu te amei Que essas partidas pelo seu amor sobre Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que dei Sem você não quis Sei que eu te amei Baby, foi demais Tantos sonhos de amor Tudo acabou Baby, quando você me amou Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei que eu te amei Que essas partidas pelo seu amor sobre Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que vem Sei que você não quis Sei que eu te amei Que essas partidas pelo seu amor sobre Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que vem Sei que você não quis saber É a magia eu vivo pra você Baby, quando o som Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Yes, 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 yes Feito Sei que eu te amei Sei que eu te amei Que essas partidas pelo seu amor sobre Hoje eu vim, e agora eu sei Que todo amor que dei, sem você não quis Sei que eu te amei Que essas partidas pelo seu amor sobre Hoje eu vim, e agora eu sei Que todo amor que dei, sem você não quis saber Feitiço! Vamos dançar, vamos dançar, meu irmão Alô, Júlio Beijado, meu padrão Galera bonita de Teresina, um meu abraço! Forró Feitiço A magia do forró, do forró Alô, Piauí, aguarda, Feitiço, tá chegando aí Baby! Forró Feitiço Forró Feitiço E Paulinho Macedo André C.D. Eu seria mais que um idiota Se te procurasse novamente Depois de tudo que você me fez Eu seria algo mais que alguém pudesse me chamar E vou procurar tirar você da minha vida Vim de tudo por você, mas você nunca deu valor E vou procurar cicatrizar essa ferida E vou procurar cicatrizar essa ferida Eu seria mais que um idiota se te procurasse novamente Depois de tudo por você, depois de tudo por você, depois de tudo que você me fez Eu era mais que um tom학 também Eu queria mais que um vidro que você me fez O cantador Porque a magia do fürró, que eu niemeva É pra valer Foi muito bom enquanto durou Não quero mais o seu amor, pra mim tudo acabou Dessa vez é pra valer, foi muito bom enquanto durou Não quero mais o seu amor, pra mim tudo acabou Dessa vez é pra valer, foi muito bom enquanto durou Não quero mais o seu amor, pra mim tudo acabou Dessa vez é pra valer, foi muito bom enquanto durou Não quero mais o seu amor, pra mim tudo acabou O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está, hoje a noite você não vai acabar sozinha Olha a mãozinha pra cima, pipichou! Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Forró, feitiço! Você não sabe o quanto quis te abraçar, tocar seus lados, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo, meu amor, por você é demais Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Amor, eu sempre estive sozinho? Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei até lhe conhecer Com você hoje a noite Alô, Marlene Santos, cadê você, menina? Oi, Paulinho! Vamos lá! Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas se ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, é o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas se ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou te amar até o fim Isso é imortal, é o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, isso é imortal Forró, feitiço Forró, feitiço A magia do forró Simona, canta a moçada do Big Show Isso é imortal, isso é imortal Isso é imortal, é o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, é o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Feitiço ao vivo pra você, meu irmão Com essa bonita Essa aqui é pra você que tá apaixonado Alô, tem meus filhos do Pladiz Moçando aqui pra esse slap, um abraço Alô, tô aí Alô, Macario Marcos, a gente abriu para tudo, meu irmão Ambre, é cd Feitiço Paulinho Macedo Todo dia agitado, sinal fechado Coração na mão No rádio uma canção de amor Me faz lembrar você Ao meio do rádio, tento relaxar Aliviar um pouco essa dor E no desespero eu tento te ver Tendo retrovisor Olho para o banco ao lado Lembro nossos beijos, noites de lua Juro, não dá pra aguentar Tanta solidão Desligo o rádio, pego o celular As lágrimas começam a cair Ao ouvir tua voz tão fria Me dizer que não tá bem aí Tô nem tão sofrimento Esse engarrafamento Diz aonde te encontrar Eu preciso tanto te falar Que a vida não é mais a mesma Que já não dá Mas pra viver assim Vivendo o sonho é só a vontade de você Ficar Diz então o que fazer Se onde eu vou tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder O som do meu coração Que bate forte na esperança de você Vou ver Quem sabe canta, vamos lá, vim show Assim não dá Não dá mais pra viver sem teu calor Assim não dá Não dá mais pra fugir da solidão Assim não dá Preciso te encontrar aonde vou Só não dá mais pra viver sem seu amor É a magia Diz então o que fazer Se onde eu vou tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder O sonho do meu coração Que bate forte na esperança de você Voltar Voltar Assim não dá Não dá mais pra viver sem teu calor Assim não dá Não dá mais pra fugir da solidão Assim não dá Preciso te encontrar aonde vou Só não dá mais pra viver sem teu amor Assim não dá Assim não dá Assim não dá Assim não dá Petiço! É mais um pra tocar no seu coração Petiço ao vivo Forró Feitiço Forró Feitiço E Palminho Macedo Quando a saudade chega Vai me telefonar Me chamar pra sair André CD Sempre você vai lembrar Sempre você vai lembrar Do meu jeito de amar Jeito de seduzir Mas eu não quero assim Não dá certo pra mim Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Não dá mais pra segurar Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa mais ligar Porque eu vou me sentir Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Eu imagino forró ao vivo Pra você dançar, curtir E se apaixonar Feitiço Forró 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 feitiço Forró feitiço Não dá mais pra segurar Eu preciso te dizer Eu não quero aventura É melhor eu te esquecer Não precisa mais ligar Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo É a magia do forró Viva! Ouçada aqui No Tipe Show Obrigado pelo garinho André CD Nunca imaginei a vida sem ti Nunca pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Nunca ter mentido Sempre te amei Quando bem necessitava Entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Quem sabe que é dar? Você fugiu de mim Como se fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou E tudo por você foi eu que sempre te amou Você saiu por aí assim E nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida Você é a minha vida Minha chave pro céu Não vou tomar Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Não vou tomar Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você fugiu de mim Amém do som no paredão, meu irmão Alô, Gilberto da Twista É só um abraço, meu filho Forró, feitiço Feitiço Forró, feitiço A magia do forró André CD Ouvi dizer Que você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você Um amor tão lindo Que jamais poderia Ter Pensei em você A todo momento Uma discussão De uma questão Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver explicação Há de existir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir seu coração Outra vez Diga que me Adora Roda pra mim Não demora Tudo passou Só pra ter você Vem de praça Pra junto de mim Pra junto de mim Forró, feitiço Forró, feitiço Paulinho Macedo Pensei em você A todo momento Para escutar o som De uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver explicação Isso tem de haver explicação Há de existir Alguma solução Para nós dois Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir seu coração Outra vez Diga que me Diga que me Adora Roda pra mim Não demora Vem de praça Pra junto de mim Pra junto de mim Vem com a magia do forró Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Alô, Rosi Cadê você, menina? Tô aqui, Paulinho É mais um sucesso Pra você se apaixonar Não precede E meu amor Eu não me importo Se falam de você E tampouco eu me importo Se falam de mim O importante é que eu estou contigo E meu amor Eu não me importo Se falam de você E tampouco eu me importo Se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, oh O importante é que eu estou contigo Vem amar, 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 amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Vem me amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo é beijar sua boca É a magia do forró Quem é isso? Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bota a língua, fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Vem me amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Vem me amar, amar, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo é beijar sua boca É a magia ao vivo, direto do VIP Show Alô, Suárez, o Doutor Prats Quero mandar um abraço especial à galera de Teresina, Piauí Galera do Maranhão, a guarda em forró, feitiço Paulinho Macedo chegando pra você E é claro, a galera do Rio Grande do Norte E o nosso Pernambuco Alô, Recife Pra você entrar em contato com a gente Qual o telefone que você liga? Marlene Santos É o 085-99-84-3452 E o outro, Rosi? 913-2000 Gostei, fala de novo 913-2000 Do meu lado direito, Gleison Amorim na guitarra Do meu lado esquerdo, Edmar Bass É a magia ao vivo pra você, Simbana Menino André CD Mais sucesso pra você curtir dançar É a magia do forró, feitiço Vem cantar e se apaixonar assim pra gente, vem Forró, feitiço Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração A meu amor Volte antes que eu enlouqueça Na solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração A meu amor Volte antes que eu enlouqueça Na solidão Que você deixou Já foi demais Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói no peito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Forró, feitiço É a margem cantando os corações Edmar no baixo Play, somorinha na guitarra Rodrigo da Sampona Sim, para o irmão André CD Lembro nossos sonhos Tudo que era lindo se acabou Duas belas cartas Estórias que falavam de amor Fecho os olhos Tento recordar onde eu errei Hoje não dá Pra viver assim Sem ter você Oh amor Vem me ver Volta logo Me abraça Depressa Amor Você se foi Só lembranças Me deixou Quantas noites Ao luar Nos amamos A sorrir Você se foi E não mais Pra mim voltou Só me resta então dizer Amor Amo Você Na Na Só me resta então dizer Amo Você Na 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 Se não é segredo Hoje você tem outro alguém Eu bem não tenho medo O que passou 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 Tá tudo bem Então diga Que já não me ame Eu não me quer Eu prometo Vou tentar achar Um outro alguém Que me aceite como sou E me ame Pro jeito Que você Me amou Você se foi Só lembranças Me deixou Quantas noites Ao luar Nos amamos A sorrir Você se foi E não mais Pra mim voltou Só me resta então dizer Amor Amo Você Na 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 Nam Nam Amo você Na 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 Oh O O Oh 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 Jesus Como Certos dias, o vento traz o teu cheiro Eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com gosto amargo na boca É, aquele amargo da saudade Que perturba, cheira o sono Não passa Para, eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração diz, descespara Preciso de ter essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marca, aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol A mudar As nossas ideias foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Forró feitiço Forró feitiço Paulinho Macedo Feitiço Marca, aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Quem sabe no mesmo lugar O sol O sol pro outro O sol pro outro O sol no amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas ideias Forró feitiço Forró feitiço Forró feitiço Forró feitiço André CD Forró feitiço Forró feitiço Você me faz Você me faz tão feliz Eu sei que nunca estou só Eu sei que nunca estou só Se beijar Te beijar Ou te amar Mas você vem pra me dizer Que não quer mais saber Eu grito o seu nome e amo você Meu paraíso só é com você Grito o seu nome, grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Te amar é como um sonho E nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar, vou te amar Mas você vem pra me dizer Que não quer mais saber Eu grito o seu nome e amo você Meu paraíso só é com você Grito o seu nome, grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Amor me pegou forte, por isso estou sofrendo Eu vou lutar pra você Vem, vem fazer meu coração sorrir Grito o seu nome, que amo você Meu paraíso só é com você Grito o seu nome, grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você 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 Se eu vou ser Ouvir dizer que você está com outro amor E que nem lembro, imaginei o que passou André CD O teu amor só te periu, te fez sofrer Você falou tão mal de mim, nem sei porquê Feitiço Eu te amei, tudo do meu coração Eu pus meu fundo e minha vida em tuas mãos Por um motivo tão banal você se foi E me deixou na solidão Eu tinha esperança da gente voltar Eu sei que você, você me perdoa Mas tão de repente você se entregou a uma outra pessoa Agora sou eu que vou te esquecer Mas o tempo vai te arrancar do meu peito e da calma na boa E por outra pessoa É a magia do borró ao vivo tocando direto ao seu coração Feitiço A magia do borró do borró do borró do borró do borró Mas tão de repente você se entregou a uma outra pessoa E por outra pessoa Tentei esperança Tente esperança da gente voltar Pensei que você fosse me perdoa Mas tão de repente você se entregou a uma outra pessoa Agora sou eu que vou te esquecer Eu não esperava isso de você Mas o tempo vai te arrancar do meu peito e da calma na boa E por outra pessoa É mais um sucesso pra quem tá apaixonado É a magia ao vivo! Eu cansei, não joga mais, conversa fora Ale, Rosi! Já fiz de tudo e você manda embora Pelas janelas, nossos sonhos, nossa história André, CD Fui Seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sem suas mãos pra me guiar nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Dali, Rosi! Dali, Rosi! Fica Fica Porque a saudade vai te devorar Lá fora A solidão é como um furagão Devastar Se você for Vai carregar Uma metade Da minha vida Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida É a magia do forró Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você está aqui Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica comigo agora Alô, moçada, presente no Vivi Show Obrigado pela presença de todos Meu grande amigo Soares, Doutor Pratos Obrigado por mais oportunidade, viu, filho? Alô, Tenil, Cílio da Fladiz Galera que faz Slap Tô em Guimarães Um abraço, meu patrão Alô, Macario Marcosete Aumenta o som do Paredão Que é feitiço Chegando com o volume 2, viu, filho? Nosso telefone 9984-3452-9133-2000 Galera do Maranhão Aguarda que a gente tá chegando Galera do Piauí Feitiço tá chegando por aí, é claro O nosso Rio Grande do Norte E Pernambuco Obrigadão, Recife Galera de Recife, obrigado, meu Tô de pancada Vem cá Como é o nome do cara lá, meu irmão? Que tu vai falar? Mandar um abração Meu grande amigo Paulinho Da Estambul, Sufi, ué Estambul, Sufi, ué Um abração, viu, Paulinho? Moçada de Vivi Show Nosso abraço Pratos pés, Tô de pancada É a magia do borró Vamos sim, ó André, CD Vem dançar Vem dançar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Vamos sim para o VIP Show O grande amigo tem isso Da Flá, Dins André, CD Simbora, Simbora É a magia ao vivo Olha a coxa E é o seu aparelho de som Que é a pancada diferente Forró feitiço A magia do forró Olha, me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Olha, eu tô te pedindo um beijo Eu tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Com muito carinho Bem gostosinho De se lambuzar Depois me aperte Daquele jeitinho Pensava ninho Sem ninguém nota É como é bom Vamos ficar juntinho Pra sempre assim Nunca se separar Dá outro beijo Beija meu benzinho Quanto mais beijo Eu mais quero beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Olha, eu tô pedindo um beijo Eu tô doidinho Eu tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Simbora é a magia do livro É VIP Show Alô, meu patrão Suada, todo praxe Vem, moçada Muita, meu chamega Feito isso, feito isso Ao vivo Alô, estenda esse celular Fazer me dar um beijo Eu tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Olha, eu tô te pedindo um beijo Eu tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dar um beijo No meu ouvidinho, no meu pescocinho Faz arrepiar, cuidado quando beijar meu peitinho Porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tanto meu beijinho Nasci somente para te amar É impossível, vou viver sozinho De ter você aqui pra me beijar Me dar um beijo, eu tô doidinho Eu tô doidinho para te beijar Me dar um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Eu tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dar um beijo, tô doidinho Vamos sim, porém, a magia é o vivo É pra chamegar Abraço meu patrão perto Simbora, simbora É mais sucesso pra você dançar Sei que não é mais sucesso E aí, Sabrina, que tá Forró feitiço A magia é do forró Alô, eu liguei só pra ouvir a sua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais na noite que passou Me amou do jeito tão voraz Não fiz demais, só te dei o meu amor Não fiz demais, só te dei o meu amor Não fiz demais, só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito O seu veneno O teu beijo conserta no meu peito O teu beijo conserta meu coração Que está sofrendo Fazer eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede Que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Quais são os meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus beijos É a magia do forró É pra se apaixonar É feitiço É a magia ao vivo Deixa pra veículos Alô, Júnior Meu patrão Soares Alô, Carlinhos da Sorate Se for aí é magia Alô, alô Eu liguei só pra ouvir a sua voz Alô Eu também tava pensando em nós Você foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito O seu veneno A tua cesta aberta O meu peito por dentro O teu beijo conserta Meu coração que está sofrendo Mas eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que não Eu te deixo mais sozinho Você sabe de qual Quais são os meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus beijos É a magia! Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você Adoro ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ver E o céu e o mar se parece com você E a brilhar nos teus olhos Eu bebi de estrela No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar se parece com você E a brilhar nos teus olhos Eu bebi de estrela No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom É a macho que bom É a viva que show Vem dançar, vem dançar Meu patrão tem distanfla jeans Simona, simona, simona Betis Mas eu adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Meu querido te ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Meu querido te ver E o céu e o mar se parece com você E a brilhar nos teus olhos Eu bebi de estrela No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar se parece com você E a brilhar nos teus olhos Eu bebi de estrela No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar se parece com você E a brilhar nos teus olhos Eu bebi de estrela No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom É feitiço ao vivo é pra se apaixonar Vamos simbora no vip show Simbora é a marxinha do forró Show Oh 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 feitiço André CD Você é meu céu a minha vida Meu beijo minha bebida Meu copinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúmes Seu corpinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de peça que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraço e sentir teu calor Quero lhe beijar pra saber poder Correndo de amor Você é meu céu a minha vida Eu peso minha bebida Meu copinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúmes Seu corpinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de peça que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraço e sentir teu calor Quero lhe ver lhe abraçar Me poder morrer de amor Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de peça que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraço e sentir teu calor Quero lhe ver lhe abraçar Me poder morrer de amor Eita, bicho bom Alô, Charlie Brown, meu patrão Forró, feitiço e a magia do forró Vamos simbora Alô, Timé Alô, Hermes André, CD Simbora Mas tinha tudo pra ser Descobri que a gente não escolhe o destino Até mesmo às vezes parece um menino Quero lhe dar asas pra voar Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou um simples passatempo Se perdeu o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só momento ou um simples passatempo Se perdeu o amor Que a gente fez Simbora É a magia do forró Simbora e a pancada na pancada Uma pancada diferente Oi, forró, feitiço A magia do forró Nossa, minha estenda a subir o celular Mas tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente até já tinha combinado que não era nada sério Mas casa de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura Transformou numa loucura Numa obsessão Tudo começou com um malar inocente Mas depois um beijo ficou diferente Foi crescendo um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino Até mesmo às vezes parece um menino Querem não ter asas pra voar Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar, a gente foi ficando e já acabou Se apaixonando de uma vez O que era só momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor que a gente fez Alguém me falou que você me enganou e eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Alguém me falou que você me enganou e eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão do amor Ao meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão do amor Ao meu coração Alguém me falou que você me enganou e eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Alguém me falou que você me enganou e eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão do amor A esta solidão do amor A esta solidão do amor Ao meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão do amor A esta solidão do amor O amor Ao meu coração Ao meu coração O amor O amor O amor O amor O amor